A LATERI está participando do evento da Embarcados de 2023, da Jornada Embarcados 2023, que é um evento super importante. Hoje a Embarcados é um ponto de encontro para a indústria de eletrônica brasileira, para quem desenvolve eletrônica no Brasil, principalmente nessa parte de eletrônica embarcada, IoT, rádio frequência. Então é muito importante estar nesse evento para ter esse contato com quem está desenvolvendo. A LATERI representa a Newark no Brasil, também conhecida como Farnel. E hoje nós estamos aqui na feira trazendo duas áreas de interesse principal para o pessoal daqui. Além de componente de uma maneira geral, mas a área de teste e medição, aonde nós aqui estamos focando em duas linhas. A linha da Multicomps, que é uma marca própria da Newark, aonde a gente, inclusive, junto com o professor Newton Braga, escreveu um livro para mostrar como o pessoal pode montar a sua bancada de teste. E nós trouxemos aqui alguns dos instrumentos e ferramentas que estão aqui para essa área de bancada, de teste, tanto desenvolvimento como de manutenção. Estamos também trazendo, estamos sem equipamento, mas a Q-Site. A Q-Site é uma linha que, para quem estava acostumado com o Farnel Newark do Brasil, sempre teve a Farnel como referência em equipamentos Q-Site. E a Newark, hoje, voltou a poder vender para o Brasil. Então, é uma coisa bastante importante, é uma notícia para o mercado, a nossa volta à venda de Q-Site no mercado brasileiro. E na parte de placas, de single board computers para o mercado de embarcado, o foco, hoje, é em Raspberry Pi, onde aqui a gente tem toda a linha da Raspberry Pi 3, 4. A novidade, no momento, é a Raspberry Pi 5, assim como as Computer Modules. E estamos também mostrando projetos com a Computer Module, em conjunto com a Kurukawa, que é um desenvolvedor. Então, aqui na Kurukawa, por exemplo, a gente tem uma placa, aonde você tem a Computer Module 4, fazendo uma, na parte de vídeo aqui, mostrando uma aplicação de vídeo. E aqui, as duas mesas interligadas também, com a ideia de mostrar também uma outra aplicação de vídeo, usando a Raspberry Pi. Então, eu agradeço realmente ao pessoal da Embarcados por essa oportunidade de estar junto com os desenvolvedores e dentro dessa comunidade tão importante para o Brasil.